Para brigar pela liderança dos utilitários esportivos de luxo vendidos no Brasil, a Volvo lança o XC90 2017 com Pilot Assist. Vamos saber o que é e como funciona. Bom, a gente vai falar um pouco hoje sobre os sistemas de segurança ativa que estão englobados em um grande guarda-chuva chamado IntelliSafe no Volvo XC90. O principal desses equipamentos é o Pilot Assist. A operação do sistema é bastante simples. Em primeiro lugar, vai selecionar a operação como se fosse aquele antigo controle da velocidade de cruzeiro. Apenas selecionando neste botão a velocidade que você quer manter na estrada e, através desses dois botões, a distância que você quer do carro da frente. Nesse caso, eu já selecionei aqui a minha velocidade máxima como 100 km por hora e, além disso, eu selecionei a distância do meu carro para o carro da frente em cerca de 2 segundos. A partir de agora, ele já está controlando os freios e o acelerador. Mas se eu quero que ele controle o volante agora, eu aperto neste botão na seta para o lado direito. Nesse momento, um volantezinho em verde se acende no painel e o carro assumiu o controle. Ele está se orientando agora pelas faixas na estrada que estão indicando a direção a ser seguida. Como as faixas estão bem pintadas, sinalizadas, o carro enxerga as faixas, se mantém nas faixas e faz isso até a 130 km de velocidade, mantendo uma distância pré-determinada do carro da frente. Estou sem a mão no volante. Fica olhando o que vai acontecer ali. O volantinho está verde, né? Ele já vai perceber que as minhas mãos não estão aplicando nenhuma carga no volante. Olha lá, aplique a direção, certo? Se eu mexer agora, pronto, ele vai me dar um novo período de 5, 10 segundos aqui. E agora, se eu não colocar a mão na direção... Olha lá, escutou o sonoro? São duas razões. A primeira é a razão da segurança. E a segunda razão é a razão legal. Não é legal dirigir sem as mãos no volante, de acordo com o código de trânsito hoje. O carro tem agora o detector de pedestres, que detecta quando um pedestre atravessa a rua e o motorista não toma nenhuma atitude para frear, o carro vai frear sozinho. Mas faz isso agora à noite também. Ele tem uma espécie de visão noturna. Nós temos também agora a detecção de animais de grande porte. Nós temos também os sistemas que freiam automaticamente o carro numa situação de trânsito pesado, em que o condutor esteja desatento.